E aí galera, atualizando um vídeo antigo aí que até eu mesmo não achei, certo? Eu devo ter falado num outro vídeo sobre um outro assunto, então é sobre o custo aqui ó, da manutenção das tropas, certo? Eu vou ensinar como reduzir isso de forma gratuita. Tem algumas formas pagas aí, tem um inseto, tem uns heróis, mas eu não vou entrar nesse critério não, certo? Eu vou mostrar a vocês como vocês podem fazer aí, agora. Vocês viram ali, tá? Enquanto? 174 milhões, certo? Você vem aqui, você pode ativar isso aqui de 50%, redução de manutenção. Então, se você não tiver, você pode comprar, certo? Deixa eu só lembrar onde fica aqui. Tá aqui ó, tem inclusive um de 5 dias aí, só que custa 8k de ouro, certo? Mas dependendo da quantidade de T3 que você tiver, é mais barato do que comprar comida. Então, eu ativei ali, veja que já caiu aqui pra 46, de 170 e pouco, caiu pra 46, certo? E se você vier aqui, tem um cristal aqui, cristal level 5 na verdade. No cristal level 5 tem esse atributo aqui com esse nome, custo de recurso, custo de recurso no treinamento de tropa. Esse nome tá errado, porque na verdade, esse custo aí, ele também funciona, porque as tropas estão comendo, certo? Então, vocês vão ver que aqui ó, tava 46, foi a zero, certo? Então, é só esse truque aí, onde você vai zerar o custo de suas T13 e elas vão parar de comer a comida. Porque o que é que acontece? Veja aqui ó, recursos comuns em azul e recursos protegidos. Deixa eu ver se eu acho aqui, pronto ó. Por exemplo, na madeira, fincha que eu tô falando da comida. Esses recursos comuns, todas as tropas comem, certo? Todas as tropas comem, T12, T13, T9, T1, todas. Então, elas comem esse recurso comum. O recurso protegido, o recurso protegido, só tropas T13 ou superior comem, certo? E tem um porém aí, certo? Se você deixar sem comida, que nem tá no meu aqui ó, o recurso comum tá sem comida. As T12, elas não vão morrer, as T1 não vão morrer, T10 não vai morrer, certo? Porém, se você deixar sem recurso protegido aqui, deixar zerado a comida e você tiver T13, ela vai pro hospital da T13, certo? Que é esse abrigo aqui. Cadê o abrigo? Esse abrigo, certo? Ele tem um limite aqui e é caríssimo curar a tropa que vem pra cá. Às vezes compensa você fazer a tropa de novo do que curar aqui, certo? Dependendo da quantidade de acelerador que você tiver. Então, o truque é esse, certo? Cristal level 5 e é a redução dos 50%. Você consegue zerar o custo de comida. E eu recomendo que não deixe comida aqui, porque as outras tropas, elas não morrem, certo? Elas não morrem. Então, mantenha só o recurso protegido pra suas T13, pra quando aquele buff ali acabar, ela vai voltar pro custo normal, certo? Se você não tiver esse buff de 50% aqui, ela não vai zerar lá com o cristal 5. Porém, ele vai reduzir, que é melhor do que eu deixar comendo quase 200ml de comida por hora, certo? E a dica de hoje aí foi essa. Meu inimigo, ele vai saber disso, certo? Porque quando eu tô em guerra aqui, eles assistem meu canal. Mas é isso aí. Eu não tenho medo dele jogar melhor. Está jogando melhor e gastando mais dinheiro. Então, não tem nada não. Quem tá na chuva é pra se molhar. Valeu!